Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colhinho é tua sentada Então, cidadanã, então cidadanã O meu colhinho é tua sentada Então, cidadanã, então cidadanã Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colhinho é tua sentada Então, cidadanã, então cidadanã O meu colhinho é tua sentada Então, cidadanã, então cidadanã Então, cidadanã, então cidadanã